Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos dando continuidade à nossa série de Elasticsearch. Saímos um pouquinho lá das outras ferramentas dentro da Elasticsearch. Estamos dando um foco total aqui dentro da principal ferramenta da Switch, que é o Elasticsearch, é o coração da parada, é onde tudo acontece. Caso você ainda não saiba, todos os conteúdos que vocês estão vendo aqui nos vídeos e os conteúdos que virão estão no formato de artigos, estão documentados, tem os seus laboratórios também documentados lá no Medium. Então o link do artigo que foi base para esse vídeo está aqui na descrição, caso você queira consumir. E bora para o conteúdo. O foco desse vídeo aqui vai ser falar um pouquinho das principais APIs que eu acho que você tem que estar ligado que existem lá no Elasticsearch, que vão te ajudar a fazer várias atividades ali. A gente vai ver desde uma indexação mais performática, até fazer backup, controlar segurança. É óbvio que a gente vai ter série de backup, a gente vai ter série de segurança, a gente vai ter série de busca. Portanto, em alguns casos a gente não vai entrar tanto no detalhe. Outros dá até para detalhar um pouco, que é o caso do Book. Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês, tem uma ciência de como funciona o Book. E é isso. Conteúdo tranquilinho. Vamos começar pelo Book API. Eu tenho um exemplo aqui. Antes de tudo, vamos contextualizar. A gente estava indexando documento por documento, uma requisição de cada vez, estava a monotread, correto? O Book API é o cara que resolve o problema de ser uma requisição para uma ação e ele, em uma requisição, consegue realizar diversas ações. Ou seja, eu criei uma requisição Book aqui, onde a gente vai estar manipulando esse índice aqui que eu criei, vulcando e alguns documentos de ID 1, 2, 3 e 1. Nesse aqui eu faço uma leve indexação ou atualização do que vai estar lá. Aqui eu deleto o documento de ID 2. Aqui eu crio o documento de ID 3, que é esse Antonio Juan. E a gente dá um update no documento de ID 1, onde a gente adiciona o campo IDA de 22. Na prática, o que isso significa? Significa que a gente está falando de uma requisição, duas requisições, em uma só. E aí eu vou deixar aqui alguns carinhas já indexados para fazer sentido. Ou seja, antes de tudo, vamos deletar o nosso índice que eu estava fazendo. A gente vai criar o documento 1, só com o nome Felipe. A gente vai criar o documento 2. A gente não vai criar o documento de ID 3, mas a gente vai fazer uma busquinha aqui bem tranquila para ver se deu tudo certo. Ele criou o nosso primeiro documento de ID 1, que é o nome Felipe, apenas. Ele tem o documento de ID 2 e tem dois documentos só. E aí a gente vai rodar o book. Vamos ver o que acontece. Ele fez todas as ações e a gente vai rodar a mesma busca e vamos ver a foto depois. Ele já tem o documento de ID 3. Não temos mais o documento de ID 2. E o nosso documento de ID 1 não só está modificado para ter o nome e sobrenome aqui, como também acrescentou o campo idade 22. Ou seja, quatro requisições em um. A documentação do book está lá. Aliás, todas as APIs que a gente for vendo, as documentações de cada uma delas estarão lá no Medium, a cada sessão de API que a gente troca ideia. A documentação oficial da Elastic vai estar lá para você dar um gás lá nos seus estudos. Book API, para você fazer múltiplas requisições em uma só. Curiosidade. Firebit, Logstash e Indexon utilizando o book. Ou seja, Indexon em lotes. Ou seja, a performance de indexação se dá pela compreensão dos documentos dentro de uma Book API e ali outras métricas que você usa para fazer Tunning. Lá no vídeo de Logstash e Múltiplos Pipelines eu comentei sobre um Tunning. Se você voltar para lá, lá vai estar uma documentação de referência, um artigo da Elastic que fala... Na verdade, eu vou deixar na descrição desse vídeo que fala sobre Tunning desses caras e, consequência, envolve o book. Vamos falar de reindex. Reindex é uma API que vai praticamente te dar a possibilidade de reindexar todos os seus dados. O que isso significa, para não parecer tão óbvio? Vai pegar tudo que está no índice e jogar para um outro índice. Simples. Dá para você colocar algumas queries lá dentro. Por exemplo, eu quero jogar no outro índice todos os documentos que tem Felipe no nome. É possível. Você consegue descer o nível ali do seu reindex tranquilamente. Mas aqui no nosso vídeo, vamos tratar um exemplo bem simples. Então, a gente vai pegar um índice qualquer. A gente pode utilizar esse bulcando 2.0 que a gente tem. E a gente vai jogar num índice chamado index bulcando 2.0. Beleza. Ele foi. A gente que abriu o bulcando 2.0. Ele criou já aqui para a gente. Vou fazer uma pesquisa. Está lá. Fato. O processo de reindex não copia mapeamento do índice. Ou seja, se você tem um mapeamento hiper robusto e o seu template que você usou para pegar qualquer mapeamento, você não definiu o mapeamento do segundo índice que você está reindexando. E você queria que fosse o mesmo mapeamento. Meu amigo, sugiro dar uns passinhos para trás. Dá uma olhadinha lá na parte de template. A gente vai ter vídeo sobre isso lá na frente. O seu template tem que pegar o índice novo que você vai estar criando. Se não, ele vai cagar no mapeamento. Esse foi o reindex. Um exemplo bem simples. Muito importante esse cara aqui. Caso você queira fazer um teste. Você quer reindexar um documento para um índice segregado ali do seu índice produtivo. Você quer aplicar ali um processo de ingestão. Quer ver se está funcionando e tal. Esse cara aqui pode te ajudar. Não recomendo que você esteja fazendo esse tipo de coisa em produção. Mas o reindex pode te ajudar a manipular os dados. Você fazer isso em outro lugar que não custe o índice principal. Dentre outras coisas, ele também serviria como um possível backup. Um processo que é utilizado em migração. Ele reindexa os dados para versões novas. Enfim, beleza. Snapshot. Snapshot, dá para a gente fazer um artigo. Dá para fazer um vídeo somente de Snapshot. Snapshot, eu acho que vai ter lá na frente. Não lembro se eu cheguei a escrever um artigo só de Snapshot. Mas não seja por isso. Vai ter um vídeo só falando de backup. Então o Snapshot é o cara que vai ser responsável para tirar uma foto ali do seu cluster. E jogar ali num file system em moto, um file system em local. Enfim, a estratégia. A gente vai discutir com mais detalhes no nosso vídeo de Snapshots. Até para você modelar a estratégia de backup para a produção. É o Snapshot Restore para você fazer o backup, para você trazer o backup para o cluster. Ponto de atenção, blaster. Tem um diretório lá que é onde fica guardado as informações do cluster. As shards no data node. Enfim, que é o... Na home, você vai ter por default um diretório lá chamado data. Lá dentro vai ter as informações. Nunca copie aquele cara e jogue para um outro lugar. Não dá certo. Dá merda. O cluster se perde. Pode ser que ele se recupere. Mas o estado do cluster é gravado lá. Quando você copia, você dá um CP. Ele pode ter mudado o estado do cluster. Ele pode diferenciar dos outros nós. Portanto, use Snapshots, cara. O catch é um carinha legal para a gente dar alguns exemplos. O catch, ele vai printar na tela, num formato meio human readable, algumas informações interessantes. Como, por exemplo, nodes. Nodes são uma quantidade de nós que a gente tem no Elasticsearch. Lembrando que o cluster é iniciado com um ou mais nós. Beleza? A gente tem aqui o único nó que a gente está rodando. Eu vou colocar um parametrozinho aqui chamado V. E aqui a gente tem algumas informações. Qual que é a IP? Porcentagem de hippie? Enfim. E se ele está um master ativo e quais são os papéis deles. Data, ingest, learning. Enfim. Outros catch que são importantes, na minha opinião. Quero ver os índices. Aliás, recentemente eu criei uma planilha que te ajuda a traduzir o custo de chard primária e réplica. Estou pensando em disponibilizar mais para frente, lá quando a gente estiver falando de chards, para você controlar consumo e fazer um custeio, dependendo do tamanho. Vai ficar lá para frente. Aqui a gente tem algumas informações dos nossos índices. E uma paradinha legal, que é, se a gente colocar... Tem um carinha aqui chamado bytes. Se a gente quiser converter tudo ali para gigabytes, tudo vai dar zero, obviamente. Mais volume. Mas bytes, você consegue mudar a unidade que isso aqui vai aparecer para você, o que é muito bom para você fazer. Beleza? Tem outros parâmetros também na documentação oficial. Você pode pesquisar lá, se você quiser. Beleza? Search. Aqui a gente tem search no cluster inteiro. Quando você dá o search assim, na frente ele busca em todos os índices do cluster. Ou seja, se a gente passasse uma query aqui, name, opa, match. A gente tinha um campo lá em cima chamado nome. Felipe. Ele vai em todos os índices, vai buscar o campo nome em todos os índices e se tem o Felipe no meio. No caso, temos lá no Vulcano 0 e o Vulcano 2, que a gente usou. Essa é a API de busca. Como eu falei, eu não vou entrar muito no detalhe em APIs que a gente vai ver muito a fundo. Busca. A gente vai ficar uns cinco vídeos só falando de busca, tipo de query, agregação. Então, a gente vai passar o vídeo. Então, vamos passar para uma outra API que eu acho importantíssima, que são as APIs de segurança. Aqui que você controla papéis. Papéis do produto, papéis locais. É isso aqui que você vai controlar papéis se você está trabalhando com uma versão licenciada mais plus plus. Aqui que você vai trabalhar com papéis lá, integração com AD, integração com LDAP. É aqui que você faz a gestão de usuários locais do produto, senhas e tal. A gente vai fazer alguns vídeos aí sobre isso também. Não executa essa query porque ele vai falar que não pode, ele vai dar uma exceção, porque você tem que, na configuração do nó, habilitar segurança. Então, a gente vai deixar tudo isso para o tópico de segurança, para não ficar as informações explicadas. Ah, porque, pô, mas como que está funcionando a segurança aqui? Ah, a gente, lá no segundo, terceiro vídeo de elástico, a gente habilitou e vai usar agora. Não, esse a gente pode deixar segregado. A gente deixa lá só na segurança. Caso você esteja em uma versão um pouquinho mais antiga, a sintaxe para você utilizar as APIs de segurança precisam do X-Pack na frente. Só, no caso de você estar com uma versão mais antiga e estar nesse vídeo, por alguma razão, um ponto de atenção que é uma alteração relevante. Beleza, pessoal. Esse foi o conteúdo desse vídeo. Algumas das principais APIs, na minha opinião, como que você usa algumas delas. Outras a gente vai ver mais profundo, um olhar mais profundo lá na frente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que ele tenha agregado para você. Deixa o feedback aqui nos comentários ou em qualquer lugar. Me manda um e-mail que tem lá na série de artigos. Muito obrigado. Fique com o dia e tchau. Fique com o dia.